Sejus, que é inaugurada em Horizona. Projeto Amparando Filhos é implantado em Goiânia. TJGO e Fóruns Goianienses recebem feira orgânica mensalmente. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos receber o juiz Aureliano Albuquerque. Não saia daí, o Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que o TJGO inaugurou o 60º Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Desta vez, a comarca contemplada foi a de Horizona. O Horizona fica a cerca de 250 quilômetros da capital goiana e tem uma população estimada em 15 mil habitantes. Agora, a cidade ganhou espaço para realizar conciliações judiciais. Francisco, você sabe o que é uma conciliação judicial? Na verdade, resumindo, é um acordo entre as partes. Você sabe o que é uma conciliação judicial? Conciliação judicial? Imaginei que seja, através da promotoria, conciliação do casal. Ou separada, alguma coisa assim, ou um problema na justiça entre duas pessoas, que ele vai tentar manter um acordo. A conciliação é uma reunião entre as pessoas que têm algum conflito e o conciliador que media o diálogo entre elas. Essa reunião pode ser feita na fase pré-processual, que é antes delas entrarem na justiça, ou na fase processual, que é quando elas já entraram. O objetivo é que elas cheguem a um acordo e o processo nem precise ser julgado pelo juiz. As conciliações são de responsabilidade do SEJUSCS. O Centro Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania. Agora, no Fórum de Horizona, duas salas são reservadas para o centro. Uma é a recepção e a outra a sala de reuniões. Ela foi estampada com fotos aéreas da cidade, feitas por um servidor do fórum. O pessoal que vai passar por aí, eu acho que, além de ter a oportunidade de resolver um problema, conciliar e tal, vai ter mais essa oportunidade de ver a nossa cidade de um ângulo diferente. Participaram da solenidade de inauguração, representando o presidente do TJGO, a juiz auxiliar da presidência, Maria Cristina Costa, a coordenadora do Núcleo de Solução de Conflitos do TJGO, o diretor do Foro da Comarca, além de magistrados e servidores. No discurso, Maria Cristina Costa elogiou o esforço da diretoria do Fórum Local para dar todas as condições para receber o SEJUSC. Ela também falou sobre as vantagens das conciliações judiciais. E essa cultura de paz, de conscientização e de conciliação, ela é algo que ela traz um benefício muito grande para a sociedade e para o judiciário como um todo, à medida de que muitos processos que poderiam demorar a se resolver ou até uma decisão que ela não atende o clamor da parte, ela pode ser resolvida de maneira célere e de maneira muito mais satisfatória através da conciliação. A juíza Doracy Lamar, que há cerca de um ano coordena o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos do TJGO, explicou que as conciliações também trazem benefícios para as partes envolvidas. Olha, eu digo sempre que quando as partes vão ao juízo buscar uma solução para o seu conflito, ele entrega para o juiz o poder de decidir sobre a vida deles. Quando as partes sentam numa mesa e conciliam, elas tomam de volta para si o poder de decidir sobre a própria vida dentro do limite de cada uma. Para o diretor do Foro de Horizona, juiz Ricardo de Guimarães, o SEJUSC é muito bem-vindo na comarca, que tem cerca de 3 mil processos em andamento atualmente. Cheguei aqui, eu tinha 900 e poucos processos. Hoje eu tenho, beirando, 3 mil processos. Então isso nada mais é do que uma judicialização dos conflitos. Qualquer coisa resolve-se no judiciário. E não pode ser assim. O trabalho preventivo em outros países tem se mostrado eficaz, tem que ser implantado em nós. E não só na área cível, na área de família. Conforme já conversar com a doutora Maria Cristina, a doutora Doracy Lamar, vamos também atrás da justiça restaurativa. O projeto Amparando Filhos foi implementado em Goiânia. Acompanhe. O projeto Amparando Filhos foi lançado na comarca de Serranópolis há quase 3 anos. E agora chega a Goiânia, onde tem o maior número de mulheres presas no Estado. Mas o projeto não deve parar por aí. Ainda este ano, outras 12 comarcas devem receber o Amparando Filhos. O resultado estatístico que nós temos é de que está sendo muito promissor a recuperação do lado afetivo, o lado psicológico, o lado social dessas crianças, juntamente com as suas mães também, que muitas delas não estão voltando ao mundo do crime, em razão do nosso programa. Nós agora vamos solicitar a relação das presas encarceradas que possuem filhos para fazermos, através da nossa equipe, visitas ou chamados ao Juizado da Infância, mapear as necessidades e fazermos os encaminhamentos pertinentes para a rede ou para a Defensoria Pública ou Conselho Tutelar, enfim, para que as providências prementes, aquelas mais urgentes sejam inicialmente determinadas, e acompanhar na aproximação dessa mãe encarcerada com os seus filhos. Nós atingimos os arredores, mas infelizmente, não com todo o vapor, nós tínhamos atingido Goiânia. Hoje, eu posso dizer com todas as letras, que não poderia estar em melhores mãos do que a doutora Maria do Socorro, que já fez uma formatação própria, com todos os delineares e objetivos e planejamentos da capital, ela fez, doutora Maria do Socorro, para tracejar todas as metas e objetivos para a concepção dele aqui na capital. Porque o objetivo é só um, fazer com que essas crianças e adolescentes sejam atendidas e cada criança e adolescente atendido pelo programa Amparando Filhos ou por outros programas de amparo integral à criança e adolescente são menos adolescentes que vão necessariamente repetir os fatos já posicionados por suas mães, ou seja, a delinquência infantil-juvenil. Esse é o objetivo maior. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. O TJGO mantém condenação de homem que estuprou mulher em Divinópolis. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve sentença que condenou o homem por estupro. Ele entrou com recurso no TJGO buscando absolvição, sob a argumentação de insuficiência de provas, direito de apelar em liberdade e em caso de negativa, a redução da pena e prisão domiciliar. O TJGO, no entanto, manteve a sua condenação em oito anos. Justiça condena motorista por morte de motociclista em Pirinópolis. O motorista de ônibus Luiz Germano Figueiredo foi condenado a dois anos de prisão a serem cumpridos em regime aberto pela morte de Aurélio Amâncio da Luz Filho por homicídio culposo relacionado a acidente de trânsito. Ele também teve a permissão para dirigir suspensa por dois meses. A decisão é da segunda Câmara Criminal, tendo como relator o desembargador Leandro Crispim. O Agenda Judiciária está de volta e agora é a hora do quadro Justiça em Foco com Erika Jeffrey. O Justiça em Foco de hoje é com o juiz Aureliano Amorim. Ele que é um dos juízes mais produtivos de 2017, sendo que mais sentenciou. Doutor, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. O prazer é o nosso. Eu queria começar perguntando a que o senhor atribui a esse sucesso o juiz que mais sentenciou em 2017. Há uma série de fatores. A primeira coisa que a gente não pode deixar de falar é os nossos assistentes, as pessoas que trabalham diretamente com o juiz. Juiz nenhum consegue fazer uma produção dessa sozinho. Então os assistentes têm uma função muito importante nessa circunstância. E outra coisa também é a escrivania. A escrivania precisa ter uma orientação, uma forma de trabalhar que permita ao juiz também ter agilidade e uma produtividade maior nessas circunstâncias que fazem com que o juiz sentencie mais, sentencie com mais qualidade. Então é uma série de fatores. Uma organização administrativa da escrivania também se faz necessária. E uma situação bastante interessante também é a utilização do processo eletrônico, que nos permitiu uma organização maior, uma agilidade maior. Os chamados tempos mortos do processo desapareceram. Assim que eu sentencio, num clique eu já intimo o advogado da minha sentença, sem necessidade de expedição de nenhum outro procedimento. Então nós temos aí uma agilidade que nos proporcionou a possibilidade de sentenciar 2.168 sentenças no ano passado. Mas isso é tudo fruto de uma série de circunstâncias de controle, de administração e também de muito trabalho. Não só meu, mas também de todos aqueles que estão na 4ª Vara Civil. Realmente foi assim um trabalho em equipe, né doutor? Sim. E o senhor falou, na 4ª Vara Civil, o senhor também fez uma reestruturação do cartório, é isso? É, nós organizamos o cartório através do escrivão de nossa confiança. Esse escrivão tem uma habilidade de administração muito boa. Nós utilizamos o sistema de processo eletrônico para organizar também a atividade cartorária. Então nós não temos dificuldade em fazer andamentos processuais, em tirar relatórios para ver onde é que tem processo parado, onde é que o processo precisa ter andamento. Enfim, nós conseguimos fazer com que na escrivania também se tivesse uma boa possibilidade de trabalho e com isso fornecer mais quantidade de processo ao juiz para as decisões devidas. Doutor, e qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou? A maior dificuldade que eu encontrei foi o volume. Como nós fizemos toda a digitalização, eu recebi de uma hora para outra mil processos conclusos. E aí a gente não sabe o que faz primeiro diante de tanta necessidade. Então nós fomos, aos poucos, separando, classificando, julgando aqueles que precisam ser julgados com mais rapidez e com isso nós conseguimos baixar bastante a quantidade de processos conclusos. Hoje eu tenho, em média, 150 processos conclusos. Isso aí chega a 80, 60, 80 por dia, sai 60, 80 por dia e aí o cartório não trabalha em sobressaltos. Ele trabalha sempre no mesmo nível de quantidade de trabalho e isso faz com que as pessoas tenham mais saúde na sua atividade e não precisam se exceder em horas fora do trabalho para poder dar conta do serviço. Mas ainda temos uma quantidade considerável de processos para julgar. Atualmente eu estou com cerca de 80 processos aguardando julgamento. Todos eles desse ano. No ano passado, doutor, estou vendo aqui que foram 2.600 processos arquivados e 2.168 sentenciados. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que quando você sentencia um processo, normalmente o processo não acaba. As partes têm interesse em recorrer, aí vem os recursos para o tribunal, ou às vezes precisa cumprir aquela determinação da sentença, vem o cumprimento de sentença, a execução. Agora, quando já se entregou tudo, já resolveu tudo, o processo é arquivado. Então ele sai do nosso acervo e vai para o arquivo. Então nós conseguimos no ano passado cerca de 2.600 processos para o arquivo. Saiu do nosso acervo e entrou cerca de metade disso. Ou seja, nós estamos ganhando a guerra reduzindo a quantidade de processos. Há cinco anos atrás eu tinha 8.000 e agora estou em 3.500 processos. Doutor, é um volume realmente muito grande de processos. O senhor se restringia ao trabalho no gabinete? Não tem jeito, né? A gente precisa, para dar conta dessa quantidade de serviço, trabalhar fora do horário de expediente. Porque no horário de expediente você tem muita gente que chega para conversar, um advogado, uma parte, um servidor. Então às vezes você tem necessidade de passar a trabalhar à noite, nos fins de semana. É claro que nós não podemos fazer isso uma regra. Em alguns momentos em que a situação aperta, eu trabalho no final de semana, à noite. Mas eu sempre procuro manter o descanso no final de semana, sair com a minha família. Convívio familiar, né, doutor? Convívio familiar, fazer o meu exercício físico, eu acho de extrema necessidade, de importância. A gente não pode só trabalhar. Em momentos curtos de necessidade, isso é feito com bastante frequência. Não só por mim, mas com todos os meus colegas. Agora a gente precisa ter uma vida, uma tranquilidade nos fins de semana, à noite, porque senão você não consegue viver. E fala um pouquinho sobre a quarta vara cível. Qual é o tipo de processo que mais chega? Em que tipo de causas vocês atuam? A quarta vara cível é uma vara cível não especializada. O que significa isso? Que nós não temos lá família, não temos fazenda pública e nem infância e adolescência. O restante, tudo nós temos. Então a parte de execução, a parte de revisão de contratos, busca e apreensão, despejo, contratos em particular, contratos bancários, tudo isso vai para uma vara cível não especializada. E quase todos os processos, cerca de 70% deles, não há necessidade de fazer audiência, porque as matérias são de direito ou estão plenamente comprovadas documentalmente. E aí então o julgamento se dá antecipadamente. Sim, então é muito importante realmente essa celeridade na vara cível. E eu queria agradecer a participação do senhor, doutor, falar que o senhor está de parabéns pelo trabalho, realmente notável, e dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas para o senhor. Eu agradeço, divido os seus parabéns com todos aqueles que trabalham comigo, com também os próprios advogados também que peticionam junto à quarta vara cível, sempre com muita clareza nas suas informações, sempre com muito cuidado, e a gente procura também atendê-los da melhor forma possível. A todos eles merece também esse seu parabéns. Obrigada, doutor. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta. Os desembargadores do TJGO receberam um novo governador do Estado de Goiás. Veja. O governador José Elton fez a primeira visita institucional no TJGO após ter sido empossado como novo governador. O encontro reuniu desembargadores e o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, doutor Wilton Miller Salomão. José Elton destacou a boa relação que tem com o Poder Judiciário. Para ele, é importante manter a autonomia entre os poderes. Essa visita tem um caráter de respeito ao Poder Judiciário, buscando sempre manter o reconhecimento da importância desse poder para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Como tal, fiz questão de, no primeiro dia de trabalho, como governador do Estado, vir aqui render minhas homenagens ao Poder Judiciário, reconhecendo a importância do respeito à autonomia e dependência dos poderes, ao mesmo tempo sabendo a importância de zelar pela harmonia na relação institucional dos poderes. Durante o encontro, os desembargadores aproveitaram o momento para fazer um pedido. O desejo é aumentar o número de vaga de desembargadores no Tribunal Goiano. A nossa corte hoje não está dando conta da demanda. E eu venho, desde o primeiro momento, antes mesmo do governador assumir, já solicitando a possibilidade de ampliação das vagas dos desembargadores no nosso tribunal. Tanto é que na nossa reforma já estamos cuidando já de preparar novos gabinetes, aumentando o plenário, exatamente para esse atendimento. E o governador acenou positivamente, naturalmente condicionado, a saúde financeira do Estado. O TJGO e os fóruns de Goiânia agora recebem mensalmente o Mercadinho Natureba. Acompanhe. Pensou em judiciário? Pensou em processos, audiências, julgamentos e feira orgânica? É isso mesmo. Agora, toda segunda terça-feira do mês no Fórum Cível e toda terceira terça-feira do mês no TJGO, está acontecendo o Mercadinho Natureba. Essa feirinha já acontece ao sábado na Avenida Ricardo Paranhos e traz produtos naturais, orgânicos e artesanais feitos por pequenos produtores de Goiânia. O maior diferencial do Mercadinho são que cada expositor é o próprio produtor, artesão do seu produto. Então, é uma forma que a gente trouxe de trazer o que é artesanal, natural e orgânico para o centro da cidade. A feirinha é bem diversificada e tem opções de produtos como artesanato e doces saudáveis. Um dos destaques da feira aqui hoje são esses petiscos para animais que são naturais, orgânicos e vegetarianos. A Isabela é vegetariana e está comprando um petisco para o cachorro dela. Isabela, por que você está comprando esse biscoitinho hoje? Eu acho importante, assim como a gente se preocupa com a nossa saúde, também nos preocuparmos com a saúde dos nossos bichinhos. E esses petiscos são realmente saudáveis e sem carne, então é ideal para a minha cachorra. Andréia, como é a produção desses petiscos? Olha, eu faço tudo artesanalmente, manualmente. Então, assim, eu não tenho máquina para cortar, eu corto um por um. Então, eu passo o dia todo fazendo, produzindo para as feiras. É tudo por encomenda, eu não tenho nada feito antes, mesmo por ser conservante. Você me encomenda, eu faço na hora e levo até você. O azeite tem vários benefícios para a saúde comprovado cientificamente e o Guilherme dá um toque especial a eles. Primeiro, a gente trabalha só com azeite extra virgem, né? Então, hoje se estiver comprado no mercado, geralmente os azeites são batizados, que falam, né? São misturados com outros tipos de óleos. A gente trabalha só com azeite puro e a gente faz a saborização natural dos azeites. A gente não trabalha com essência, com saborizantes, só com os próprios ingredientes. Um outro produto que chama muita atenção aqui no Mercadinho Natureba são esses pães que são orgânicos, naturais e têm uma fermentação diferente. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente não utiliza nenhum tipo de aditivo químico, conservante, nem o fermento biológico. Nós utilizamos um fermento que é cultivado na nossa cozinha, que é a base de farinha e água. E esses pães demandam entre 24 e 36 horas para a fermentação. Tem sabores diferentes aqui, pelo que eu estou vendo. Isso. Vou experimentar um. Esse daqui é de? É o brioche com passas. É muito bom, ele é meio adocicado. Isso, ele é levemente adocicado e tem a acidez em decorrência desse processo de fermentação. O Mercadinho Natureba nos fóruns ITJGO foi idealizado e é organizado pela Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal. O objetivo é integrar os servidores e incentivar a sustentabilidade. Uma das recomendações do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ. Primeiro, essa integração do servidor. É muito gostoso encontrar, cada um fica no seu cantinho, né? E uma feira dessa se encontra com um e com o outro. E trazer dentro da resolução sobre a sustentabilidade. São produtos artesanais, orgânicos, veganos também. A iniciativa foi aprovada pelos servidores que nos intervalos ou no final do expediente, agora podem ter acesso a produtos saudáveis. A feirinha também é aberta ao público em geral. Quando eu estava na ativa, ajudava muito. A gente está no trabalho, a gente fica um pouco assim, às vezes cansada, cabeça. E desce, vê coisas bonitas, roupas, plantas, comidas diferentes, enquanto outras pessoas. Muito bom, alivia bastante. A gente volta renovada para a sala de trabalho. O magistrado Rony Paysandre, juiz auxiliar da presidência, foi homenageado. Acompanhe. O magistrado foi homenageado pela atuação na presidência durante o período como juiz auxiliar. O juiz teve de deixar o cargo antes do fim dessa gestão, porque já completou o período máximo de afastamento, somando o tempo do cargo atual com o período em que foi juiz auxiliar da corrigedoria na gestão anterior. Na sala de reuniões da presidência, o presidente do TJGO, magistrados, servidores e colegas de trabalho do juiz elogiaram sua competência, responsabilidade e compromisso no desempenho da função. Ele, nesse caminhar dentro do Poder Judiciário, sempre vem mostrando sua aptidão, sua capacidade, não só no campo jurídico, mas também administrativo. Então, de forma que eu tive a felicidade de tê-lo como companheiro nas minhas gestões, tanto da corrigedoria como aqui agora na presidência. Ele sempre foi, nas oportunidades que trabalhou conosco, sempre foi um braço direito, um braço seguro, nos passando tranquilidade em saber que a gente tinha uma pessoa, primeiro, da sua inteira confiança, e, segundo, pela sua grande capacidade em todas as áreas dentro do Poder Judiciário, até pelo tempo vivido aqui dentro do Poder Judiciário. O magistrado se emocionou muito durante os discursos. Agora, Rony Paissandri volta a responder pela sexta vara cível da comarca de Goiânia e afirmou que está à disposição para colaborar com o que puder com a atual gestão. Minha sensação é de dever cumprido. Embora eu esteja me retirando antes do termo da gestão do desembargador Gilberto, por uma determinação normativa do próprio CNJ, eu tenho, na minha consciência, a noção de ter cumprido o meu papel enquanto aqui estive. Então, estou muito feliz, muito agradecido a todos que trabalharam comigo aqui durante essa gestão, ao desembargador Gilberto, pela confiança em mim depositada, ao meu tribunal, por ter apoiado todos os projetos de nossa iniciativa. Enfim, estou grato a todos e feliz de ter cumprido a minha missão. Para o magistrado, a sensação depois do período, como diz o auxiliar da presidência, é de dever cumprido. Asmego e o CIN de Justiça homenagearam o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho. Acompanhe. Foram 10 anos no interior depois de ter sido o juiz mais novo do país e cerca de 30 anos em Goiânia até ser desembargador no ano 2000. A esposa do presidente do TJGO se lembra do começo difícil e até engraçado do marido na magistratura. Ele era novo e nós na comarca recém-casados e era até interessante, né, porque o pessoal batia na porta, a gente ia atender, eles mandavam chamar meu pai, se fosse ele que atendesse, mandavam chamar o pai dele. O Binay Ávila afirma que uma das características do marido é o amor à profissão. Muito entusiasmado, apaixonado pela magistratura, então fazíamos tudo aquilo com amor, sempre feliz e aceitando sempre tudo que era imposto para ele, muda de comarca para cá, para lá, vai substituir ali, sempre ele ia e nós juntos. Agora a dedicação do presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, foi reconhecida pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a Asmego. Sempre foi um grande magistrado, um magistrado classista, ele tem um amor, um carinho, uma dedicação muito grande para a Asmego e para os seus colegas, isso aí é o ponto principal para que ele receba essa homenagem. Gilberto Marques recebeu a gran medalha do mérito associativo das mãos do presidente da Asmego. Além dele, apenas mais quatro pessoas no Estado receberam a honraria. Essa medalha representa o grau máximo de reconhecimento de benfeitoria feita por alguém que seja magistrado ou não para a associação, para as finalidades da associação e para a magistratura do Estado de Goiás. O presidente também recebeu um quadro como homenagem do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, o Sindjustiça. Gilberto Marques ficou muito emocionado e disse que a medalha era um incentivo a mais no desempenho profissional. Agora é hora de ver os cursos disponíveis para a área jurídica. Estão abertas as inscrições para preencher 100 vagas para o cargo de procurador do Estado na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. As inscrições vão até o dia 20 de abril e podem ser feitas por meio do site da VUNESP. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro publicou o edital com 16 vagas para diversos cargos na área jurídica. As inscrições vão até o dia 19 de abril e podem ser feitas pelo site do Instituto AOPC. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 19 de abril, às 7h30 da noite, será realizada no Fórum Civil da Comarca de Goiânia a roda de conversa com o tema Infidelidade e Novas Tecnologias, Desafios nas Famílias e no Campo Jurídico. E o Agenda Judiciária de hoje fica por aqui. Uma boa semana a todos. Uma boa semana e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.